Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que alegria. Estamos hoje encerrando uma belíssima festa. A celebrar a festa de São Paulo é a cada ano muito gratificante. E este ano, como casal coordenadores, queremos agradecer primeiramente a Deus, segundo a Padre Ivã, e a todos os casais que nos ajudaram para que esta festa acontecesse. Que Deus abençoe a todos, a cada família e a deles, em especial aquelas que se fizeram presente durante toda a festa, a todos os paroquianos que nos ajudaram. Que Deus abençoe. E que as famílias acordem para Jesus, seguindo o exemplo do nosso Padre Edo, que de perseguidor passou a acompanhar Jesus, seguir Jesus. Então, que nós sejamos testemunhas dessa fé, da missão do nosso apóstolo. Obrigada a todos. São Paulo apóstolo, abençoai a nossa paróquia, as nossas famílias e intercedi pela prosperidade da nossa e a ti.